Salve, salve pessoas! E aí, tudo de boas? Eu sou o GTS e no vídeo de hoje eu vou trazer a gameplay do New World. A gente vai jogar por um pouco mais de meia hora, vou dar dicas iniciais e avançadas que eu acumulei ali ao longo de 200 horas jogando o Alpha e o Beta. Vou deixar aqui na descrição também o link da nossa live pra vocês comparecerem, lá a gente troca ideia sobre o New World, sobre outros jogos, é muito legal, convido vocês a participarem. Também vou fazer mais conteúdos aprofundados sobre o New World aqui no canal, fiquem ligados, sem mais delongas, bora pro vídeo. E vamos lá, começamos. Ó, no canto direito ali tem os FPS, se vocês quiserem ver. OMS, as informações do servidor. Ó, o cara aí já tá passando mal. X, saca sua arma, beleza. Botão direito do mouse, bloquear. Esquerda, atacar. Shift, pra esquivar. Esquerda do mouse, segurando. Ataque brabo. Capitão. Capitão. O que diabos foi aquilo? Legal a tradução em português. Tá legendado. Tudo certinho. Ainda tem algumas coisas escritas ali com código e tal, mas... Isso a gente releva, né? Tá no Beta. Pegamos o escudo. Tab pro inventário. Colocar o escudo aqui. Faça um leve. Coloca aqui no espaço de rações. Vai liberar mais um no nível 15. Poção e ração, né? Legal. Três. Já dei uma mordidinha no pão. Dá pra ajustar a câmera. Pra trás, pra frente. Legal. O AWSD anda, né? Espaço tem um pulinho. Olha lá. Ataque rápido. Clicando rápido. O ataque pesado, segura e ataca. Legal. Bloqueio com o direito. Esquivar. Shift esquerdo. Esquiva pro lado. Tem a barra de estamina ali, amarelo, no meio da tela. Legal. Legal. Beleza. Espaço. E W. Subir nas coisas. Vem de boa. O X guarda os itens, galera. Pra você correr mais rápido. Você nem precisa sacar a arma, né? A hora que você chega perto pra atacar o inimigo, ele já saca. O inimigo também bloqueia, né? Só que se acabar a estamina, você consegue furar o bloco dele. Aí. Foi o que aconteceu. O K. A gente consegue especializar as armas, conforme vai usando ela. E depois colocar os pontos de atributo no personagem. Aqui eu vou colocar corrida do escudo. Ou lâmina giratória. Vou colocar aqui na corrida do escudo. Eu acho um pouco mais útil agora no começo. Esse aqui é mais pra dano em área. Não tem muito dano em área. Eu bindei o meu mouse 4. Pra ele correr automático. Então eu deixo ele correndo. Só vou virando o mouse. Isso é bem útil também. Ó. Que bela vista. Bem-vindos ao novo mundo. E aqui no canto direito aparece a quest. Entra na gruta pra investigar a fumaça. O Jota. Se vocês apertarem. Tem as missões aqui. Então tem a história principal. As histórias paralelas. Por enquanto essa história é paralela, né? Mas ela deveria ser principal. Porque sem ela você não faz nada. Então se vocês quiserem ver as quests. É Jota. E saber se vocês estão no caminho certo. Vocês olhem aqui. Ele vai mostrar se a quest é principal. Se é secundária. O que ela é e tal. Dá pra cair de umas alturas razoáveis. Sem morrer. Ó o Fera aí. Tá full possuído. Agora seria melhor você ter morrido em alto mar. A avançada aqui no escuro. Tá vendo? Dá um stunzinho. Tentar dar um stunzinho. Tentar dar um bloco. Vou botar o ataque dele. Não conseguiu bloquear de boa. Não conseguiu bloquear porque faltou energia. Vocês viram? Acabou a energia. Eu acabei tomando um pouco de dano. Mas foi tranquilo. Tomamos algumas porradinhas. Nada demais. Ó o cara ficou bravo. Pistolou. Pistolou. O começo do jogo vai ser bem intuitivo. As quests iniciais aqui. Da praia. Vão mostrar o que você tem que fazer de crafting e tal. Vão te ensinar a fazer os craftings básicos. Mas eu vou ir dando umas dicas aqui. Ao longo dessa gameplay. Se ficar dúvida deixem aí nos comentários. Lembrando que eu faço live lá na roxinha também. O link tá aí no banner. E vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Convido todos a aparecerem lá. Trocar ideia. Tirar dúvidas. Tá. Eu sou o GGTS. É isso. Eu sou o GGTS. Tempestade que destruiu o seu navio. Então. Tempestade que destruiu o nosso navio. A gente veio parar aqui. Ó já tem uma galerinha. Essas fogueirinhas de acampamento servem pra você craftar as coisas. Você pode usar o acampamento dos outros. Ou o acampamento da cidade também. Pra craft. Aperta o M. Segue o mapa aqui. Ele vai indicar as quests. Tem uma ou outra que ele vai deixar um pouco mais difícil pra você ver. Mas são raras. E você pode acompanhar naquela timeline ali em cima. Aquela... Como se fosse uma rosa dos ventos. É... Eu acho o jeito mais fácil de... Acompanhar as quests. Ele mostra a distância também. Chegamos aqui. Derrote e afogada. Então temos que derrotar os afogados. Ó o cara dormindo aí de boa. O pau comendo no salgado e o cara dormindo. Três e pise. Avançada do escudo. Chega estonando. Sem conversa. Ó. Aí dropam os loots. Os loots ficam nessa sacolinha. Não sei se vai mudar isso. E os loots dos baús são individuais. Deixa eu ver se eu acho um baú aqui. Dei um cortezinho aqui. Agora vamos voltar. Ver se eu acho um baú pra mostrar pra vocês que eu tava falando do loot. Ó. Por exemplo. Esse loot aqui do baú. Se alguém vier e pegar ele. Você também pode vir aqui e pegar. Então não é um loot único. Então fiquem tranquilos quando vocês estiverem farmando. Lembrem-se de ler essas notas aqui. Que ela conta a história do jogo. É bem legal. E da XP também. Bora voltar lá a entregar a quest. Ó. Marcando como verde, né? Pra entregar lá. E aqui ó. Se você apertar o J que eu tinha falado. Ele mostra que a história é a principal. E as quests é a história principal. Então é legal que ele já deixa bem divididinha. Por enquanto tem alguns bugs. Mas isso eles vão corrigir. Entregamos a quest aqui pro Tahir. Ganhamos a calça. Agora ele vai pedir pra gente pegar uns itens pra craft. Primeiro vamos equipar aqui. A gente ganhou uma botinha lá. Ó. Ficou estiloso, hein? Trocar essa calça de farrapos. Se você segurar o S. E clicar com o botão esquerdo do mouse. Ele vai sucatear o item. E você consegue pegar peças do item. Pra poder fazer craft de novos itens. Então é legal se você for jogar fora. Ou não quiser ficar guardando tranqueira. Você pode sucatear. E gerar mais recursos. Pra criar outros itens. Vamos distribuir uns pontos no personagem. Aqui ó. Se a gente apertar o K. Tem os pontos aqui de atributos. Você pode colocar em força, destreza. A força vai colocar. É. Vai poder adicionar. Dano, né? As suas armas pesadas. A destreza as armas leves e rápidas. Como arcos, mosquetes. E inteligência vem aqui nos bastões. Flamejante. Nas. Armas de. Armas de magia. O foco seria mais pra healer. E constituição. É o que faz recuperação de vida e tal. Melhora a saúde. Então vamos adicionar aqui em força. Por enquanto. E ele fala que até nível 20 a gente pode realocar os pontos. Olha lá. Sem custo até nível 20. Não sei se é só pro beta pra testar e tal. Mas acho que vai ser assim no jogo principal quando for lançado. Ele já deu uma quest lá na frente pra gente. Uma área pra descobrir aqui. Colete madeira em arbustos. Beleza. Confecione a faca de esfolar. Então ele já vai ensinando vocês o básico do jogo. Seguir a quest aqui é o ideal. Pegamos aqui. A gente pode fazer picareta. Foi. Cada um tem uma função. A gente vai começar pela faca de esfolar pra fazer a quest. Feito a faca. Conclui a missão. Agora a gente vai caçar um javali. Pra poder fazer. Pegar carne e fazer comida. O javali tem aqui perto nessa floresta. Lembrando que você pode nascer. Nessa região aqui. Nessa outra região. Tem várias regiões que você vai poder nascer. Aqui na beirada do oceano. Então as vezes um amigo seu vai nascer pra cá. Outro pra lá. E depois vocês combinem de se encontrar. Então não fiquem desesperados. Se vocês nascerem longe um do outro. Mas esse comecinho aqui vai ser praticamente igual. Pra qualquer lugar que você nascer. Qualquer praia né. As quests são praticamente as mesmas. A gente tem que equipar. A faca de esfolar. Na hora que a gente chegar perto do bicho. Ele vai dar a opção. Só apertar o E. Ele vai esfolar. A gente vai pegar o couro e a carne. Então o jogo é legal. Tem bastante opção de crafting. Os crafts são divididos em várias categorias. Então pra masterizar tudo. Deixar tudo no máximo. Dá um trabalhão. Mas é legal. Agora ele pede pra gente preparar uma ração leve. Então a gente vai vir aqui na fogueirinha. Apertar o E. Procurar aqui na culinária básica. Culinária também é skill. A gente pode fazer até 3 aqui. Fazer 3. Fiz 3 ração leve. Dá uma XP. Bacana. Agora a gente vem entregar a quest. Ganhar uma peita aí. Vamos pegar. Olha ele que vai dar um arco pra gente na próxima quest. Trocando a camisa aqui. Esse aqui a gente vai sucatear. Sucateamos. Beleza. Ali é o couro que a gente pegou dos animais. Bolachinha dá pra pôr aqui também. A próxima quest está pra lá. Colete manifestos de embarcação. Colete listas de embarcação. E colete registro de embarcação. O que a gente vai fazer é procurar por essas notas aqui. Já achamos o manifesto. Ah, o bicho saiu correndo atrás do cara. Relou a vida. Beleza. Tem mais uma nota aqui. Certo. Achamos a lista da embarcação. Agora falta só mais uma nota. Se vocês abrirem o mapa e derem um bom zoom. A maioria das quests vai mostrar certinho. Aqui, ó. Se você ver, está mais ou menos perto. Beleza. Encontramos as três notas. Olha os bausão. Bausão. Bausões. Esses baus maiores dão recompensas melhores. Deveriam, né? Opa, já ganhamos o chapéuzinho. Vamos pela sombra. Ah, aí sim. Estiloso esse GT. Ó. Como vai. Bom, vou cortar aqui de novo. E voltar lá no acampamento. Na verdade, a gente tem que ir pra cá, né? Procurar os registros do navio. Ó, cortei o vídeo ali. E cheguei nessa parte da quest. Que a gente saiu daqui e veio pra cá, né? E a gente tem que procurar no compartimento da embarcação os destroços da redenção de Dusky. Então vamos subir aqui na embarcação. Provavelmente deve ser ali em cima. Tô fazendo uns cortezinhos no vídeo, galera. Pra deixar ele mais curto e mais intuitivo. Pra não ficar mostrando só o personagem andando, 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 tá? Então não estranhem. Se tiver uns cortes do nada. E lembrando de novo. Que pode ser que vocês não nasçam nesse mesmo lugar que eu. Vocês nasçam em alguma ilha aqui do lado. Parecida. Alguma praia parecida. Mas as quests vão ser basicamente as mesmas. Bom, chegamos aqui na outra parte da quest. Ele fala pra gente pegar uma informação na polpa do navio ou na proa. Vamos ajudar os caras aqui. Vamos matar esses bichinhos. Beleza. Uma informação tá ali. Na proa. E a outra está lá na polpa. Lembrando, a proa é a frente e a polpa é a traseira. Tipo, polpa da bunda. Informação bem útil aqui com o GT. Aqui a gente vai pegar a bandeira do navio. Olha lá. Feito. Pegamos a bandeira do navio. Vamos dar o fora. Agora a gente tem que falar com o Tyler Fred. Lá no acampamento. Vou cortar aqui. E voltar lá no acampamento. Aí galera, já tô chegando aqui no acampamento. Olha essa visão que louco. Olha o gráfico, tá maneiro, hein? Ainda que tá tudo no médio. Deixei aqui pra não perder muito FPS, né? E não ficar uma transmissão muito travando e quadrada pra vocês. Então tá tudo no médio, mas vocês veem como os gráficos tão bonitos. Pegamos a quest e ganhamos um arco de madeira. No nível 5 a gente vai liberar um segundo slot pra colocar um item. A gente pode colocar um arco, outra espada, outra qualquer coisa. Então, por enquanto a gente não tem. Então vamos com a espada na primeira mão. A gente ganhou uma armadura bem cabulosa aqui. Só que ela dá menos pontuação de equipamento. Ela tem menos pontuação de equipamento, né? Tem mais proteção e tudo. Eu vou continuar com a blusinha. Porque quanto mais itens pesados, por exemplo, essa armadura aqui, ela tem mais defesa. Só que ela é mais pesada. E esse peso influencia na sua movimentação, no uso das skills. Então tem que ficar ligado nisso aí. Quanto maior for a defesa e o peso das armaduras, mais ela vai te deixar lento. Então eu vou com umas roupinhas leves aqui. Praeiro, né? Roupinha praeira. Vamos lá fazer a quest. Ó, chegamos aqui na quest. E ele indica se a quest é pro seu nível e tal. Vai aparecer uma indicação se o nível tá muito alto. Você vai olhar em cima dos bichos e vai mostrar. Os bichos aqui tão no nosso nível. Eu não tô nível 5, mas já aguento com eles. Então fiquem atentos a isso. Às vezes a quest é nível muito mais alto, você tem que esperar um pouco pra fazer. Ou você vai entrar em um lugar que os bichos são muito mais fortes que vocês. Aqui a gente tem que procurar a origem da corrupção. Aparentemente o bichos tava dormindo, né? Explorar aqui a caverna. Ó, mais um loot. Sempre bom dar recurso, dar flecha. Dar um monte de coisa, material pra crafting. Ó lá, ganhei um bastão flamejante, um mosquete. Ah, legal. Já vou mostrar aqui pra vocês. Vamos colocar, ó. Vamos equipar um bastão. Vou mostrar pra vocês como é. Ó, o bastãozinho é legal, hein? Tirou um dano bom. Destruir isso aqui. O bastão também tem uma defesa. O cara pegou um punhado de lama. Esse aqui é o mini-boss. O cara tá tentando pra mim. Não é targetado esse kill, tá? Você tem que mirar, ó lá. Se você não mirar, você erra. Então, o legal desse jogo é o combate é bem dinâmico. Você tem que mirar. Se você não mirar, não vai acertar. Dropar um lootzinho aqui. Vamos pegar. Ó, pegamos a ente verde já. Um balzão. Pegamos uma machadinha, uma lança. Vamos testar aqui a machadinha. E conforme você vai jogando com a arma, você vai liberando as skills. E ficando mais forte nela. Então, não existe uma classe, uma classe específica ou uma subclasse. Vai depender de como você usa os seus itens e quanto você upor neles. E os pontos que você vai colocando aqui, né? No caso, eu tô colocando tudo em força. E a maestria. Eu liberei só a maestria da espada e do escudo. Posso colocar mais uma coisa aqui, ó. Por exemplo, pancada com escudo. Eu ganhei mais uma magia de escudo. Chegamos ao acampamento. Tô equipado ali a machadinha. Depois eu vou mostrar pra vocês como ela funciona. Quest entregue. Agora ele liberou a quest aqui já no primeiro assentamento. Que seria a nossa primeira cidade. A gente tá na região aqui. Região de guarda-ventos. Pode ser que você nasça aqui na primeira luz. Ilha do... Ilhéus do Sabre. Falesias do Monarca. Então você pode nascer em regiões diferentes. Assim como seus amigos no mesmo server. Depois vocês combinam de se encontrar em outra região. Então agora a gente vai dar uma pernadinha por aqui. Passando por aqui. Vou cortar o vídeo e mostrar como é lá na cidade pra vocês. Senão vai ficar muito longo aqui. Chegamos aqui no nosso primeiro assentamento. Vilarejo de guarda-ventos. E aqui tem casas. Você pode alugar essas casas. Colocar itens. Que te dão buffs. As coisas bem legais. Isso eu vou mostrar mais pra frente pra vocês. Aqui já tem uma galerinha passando. Olha que lugar legal. Bastante coisa. O FPS dá uma caída. Muita gente andando, né? Mas é bem legal. Aí tem um lugar pra fazer trade ali, ó. Onde tem esse corvinho com a moeda. Então, se vocês prestarem atenção, tudo é sinalizado. O corvinho com a moeda é aqui onde a gente faz o trade. Aí depois a estalagem é a luazinha. Se você apertar o mapa também vai mostrar. A estalagem aqui. Aqui tem a mesa de cantaria. Tem a alfaiotaria. O tear. A função. Então tudo é mostrado por ícones. A dispensa onde você pode guardar os seus itens. E a dispensa tem um limite. Então você não pode colocar um milhão de coisas ali. Mas você pode aumentar esse limite. Fazendo quests com a cidade e tal. Vou mostrar mais pra frente também pra vocês. Mas a dispensa são essas coisas aqui, ó. Você vem e aperta o E. Ah, quero guardar o meu mosquete aqui que eu não vou usar agora. Cada dispensa é referente à cidade. Então essa aqui é a dispensa de guarda-ventos. Posso deixar... Ah, não vou usar o bastão flamejante. Já usei. Não vou usar também. Vou deixar aqui agora. A gente liberou o segundo slot. Vou colocar a lança aqui pra gente testar também. Então a gente pode alternar. Entre usar a machadinha. Ah, quero usar a lança agora. Vou usar a lança. Ou colocar um arc flash aqui na segunda mão. Então eu tô usando a machadinha. Brigando de perto e tal. O cara foge. Opa. Pega o arc flash e atira de longe. Lembrando que tem que equipar as flechas aqui. Você pode fazer essas flechas básicas no acampamento. As balas do mosquete também vocês equipam aqui. Certo. Então aqui é onde vocês vão guardar as coisas. Beleza. Nossa próxima quest é entregar uma carta. Falar com a Miklusdout. Que é a governanta. Vamos falar aqui com ela. Com ela não, né? Com ele. Miklusdout. Trouxe uma mensagem. Beleza. Agora a gente vai começar a fazer as quests aqui da cidade. E você fazendo quests aqui, você vai ganhando pontos. E esses pontos vocês colocam aqui, ó. Posição de territórios. Esses pontos são referentes a guarda-ventos. Você vai upando aqui. Quando você ganha os pontos, você pode distribuir em três coisas aleatórias. E depois, quando você chegar no nível 10, você vai poder escolher uma quarta coisa aleatória. Você vai poder comprar uma casa, na verdade. Então esses pontos aqui vão vir três cartas aleatórias aqui. E você escolhe. Eu vou escolher aqui o ganho de XP. Que é sempre bom. Então vai aumentar um pouco o nosso XP nesse território. É tudo referente ao território de guarda-ventos. Da onde você tá upando. Não vai se aplicar aos outros territórios. Aqui também você pode escolher diminuir imposto. Taxa de negação também. E aumentar o armazenamento que eu falei lá do Stash. Então eu vou colocar aqui o imposto da estação. Porque eu vou fazer uns crafts e tal. Fica mais barato. Pra fazer o refinamento e os crafts. E assim vai. Quando você for upando, vai aparecer ali as cartinhas pra você distribuir aleatoriamente. Esses ícones roxos em cima da cabeça dos players, os verdes ali, são referentes às facções. Tem o roxo, o verde e o amarelo. São três facções diferentes. Depois eu vou mostrar um pouquinho também mais sobre as facções. Ele vai pedir pra eu ir na estalagem. Então é só ir seguindo as quests. Eles vão acompanhando aqui na história principal. Vai fazendo as quests que eles vão te ensinando a jogar. E você vai pegar tudo que você precisa. A estalagem é aqui. Lembrando que eu falei que tem os ícones. O íconezinho da lua é da estalagem. O do corvinho é o do trade. Então tá bem caprichado o negócio. Eles fizeram bem feitinho. Pregamos a quest. Vamos voltar lá. Ganhamos o machadinho do lenhador. Agora a gente já pode cortar umas árvores. Só lembrar de equipar, tá? Equipo aqui. Olha, ela mostra onde fica a dispensa, que eu tava falando pra vocês. O entreposto comercial, que é isso aqui. Onde você pode vir, fazer o trade, anunciar coisas pra comprar e pra vender. Vou mostrar com mais calma isso em outros vídeos. Se vocês estão gostando, galera, aqui do conteúdo do canal. Deixa aquela inscrição, né? Pra vocês não perderem nada. E se gostar do vídeo também, deixa aquele like pra espalhar a boa informação pros outros. Vamos ver onde a gente vai agora. A gente vai lá no stash. Então você vai vir aqui. Ele vai dar a quest concluída. Você vai precisar ir no entreposto comercial e na sua stash. Aí ele vai concluir essa quest. Se vocês estiverem com dificuldade. Beleza. Concluímos a quest. Suspeito muito que seja sobre beber ou se preparar para a batalha. Agora ele vai, né? Eu não pedi para ver você. Dar uma picareta pra gente. Eu não pedi para tentar manter o maluco. Vamos lá. Item de quest. E ele fica separado aqui, ó. Inventário de quest. Os refinements. Os refinements. Os itens que já estão trabalhados. As utilidades. Comidas. Poções. As vestimentas. As armas. Ele já deixa meio que tudo dividido. Aqui tem a quantidade de peso que você pode carregar. Antes de você começar a ficar sobrecarregado. Dá pra escolher bolsas, né? Você pode adicionar bolsas que adicionam mais capacidade. Pegamos a quest. Ganhamos a picareta. Agora ele vai dar um baú pra gente na próxima quest. Lembre de equipar os itens. Equipar da picareta. Agora a gente vai... Ele tá pedindo pra gente coletar pedra, minerar, colete couro cru e colete madeira de arbusto. E a outra quest. É pra gente ir lá falar com o pescador. Então vamos aqui sair fora da cidade pra concluir essa quest. Vou cortar rapidinho. Vou nascer lá fora da cidade pra mostrar pra vocês. Bom, tamo aqui fora da cidade. Ele pede pra gente coletar madeira. A gente já tem uma achadinha. A gente pode coletar madeira agora das árvores. Olha que legal. Ele vai contando ali. Conforme for. Quanto maior a árvore, mais tempo vai levar pra você derrubar. Só que mais madeira você vai ganhar. Por exemplo, a gente cortou essa árvore aqui que é um tamanho médio, né? Vamos ali cortar aquela árvore grande depois. Ó, a gente ganhou 10 madeiras. Vamos cortar essa maior aqui e ver quanto que a gente ganha. E a gente não consegue cortar essa aqui ainda. Deixa eu pegar uma... Um pouco maior, né? Deixa eu ver essa árvore aqui. Parece que é um pouco maior que aquela, né? Vamos ver quanto de madeira que a gente ganha. Pra cortar a árvore maior ali, a gente precisa fazer o próximo machado, que é o de ferro. Ó, essa aqui já deu 13 madeiras. Vocês viram que ela era um pouquinho maior que a outra? Ele pede pra gente coletar pedras também. A gente pode coletar pedras do rochedo. Bom, pegamos todas as pedras. Agora ele pede pra gente pegar o couro cru. A gente tem que achar os animais. Ó, tem aqui um javali. Deixa eu mostrar pra vocês o arco, como funciona. Botão direito, ele mira. Se você jogar com o botão esquerdo direto, ele faz um ataque rápido. Que não vai muito longe. Tem um bullet drop bem grande. Agora eu puxei a machadinha aqui. A machadinha, ela dá uma boa defesa. Não, uma defesa razoável, né? Não quanto o escudo. Mas é mais defesa do que armas de duas mãos. E você também pode arremessar ela. A machadinha seria um meio termo entre uma arma de arremesso de longa distância e uma arma de uma mão curta. Então vocês matem os bichos, peguem o couro. Olha lá, já peguei 16 e 16. Agora falta coletar madeiras em arbustos. A gente pode pegar a madeira assim, direto. Ou pode pegar derrubando as árvores. Bom, vou coletar as madeiras aqui, cortar o vídeo e voltar lá pra cidade pra não ficar muito grande. Bom, depois que a gente coletou tudo, a quest ficou concluída ali e ele abriu novas opções. Preparando para o cerco. A gente tem que fazer 10 tábuas, 10 blocos de pedra e 4 couro grosseiro. Então eles estão ensinando você a fazerem os crafts básicos. Pra fazer esses crafts agora, vocês vão procurar as bancadas, né? Ele já sinaliza aqui pra gente. Vamos lá. A gente vai refinar os recursos grossos que a gente pegou. Então a gente vem aqui, na loja de madeira, confeccionar as tábuas. Seleciona aqui mais, confeccionar. A gente fez as tábuas. Fechou. Agora a gente vai procurar onde faz os blocos de pedra. Só olhar no mapa. Olhando aqui no mapa, ele indica que é pra lá. Então, vou vir pra cá. Aqui, ó. Aqui a gente faz os blocos de pedra. A gente vai usar a pedra. Dá pra fazer 10. A gente pegou 40. Confeccionar 10 blocos de pedra. A gente refinou o item. Beleza. Agora, a gente vai lá. Refinar o couro. E aqui a gente refina o couro. A gente vem e refina o couro. Se vocês tiverem bem perdidos, tentem olhar e observar. Tipo, ah, aqui tem o couro esticado. Então é aqui que eu refino o couro. Ali onde eu tava fazendo a madeira, tinha um serrote, uma serraria. Umas madeiras. Então vai meio que na intuição, ó. Tá vendo? Aqui já é onde faz as paradas de flash, de spingarda. É onde a gente vai fazer as coisas de engenharia, né? Então, tudo é meio que sinalizada. Se você prestar um pouquinho atenção. Aí agora a gente vai voltar lá em cima. Entregar a quest. Vou entregar a quest aqui, galera. Encerrar o vídeo. Acho que já deu pra vocês pegarem uma noção. Entender como começa o jogo aqui. Mostrei também como que faz. Como fazer, né? As quests iniciais. E se ficar alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Lembrando que eu faço live lá na roxinha. O link tá aqui na descrição. Tá no banner do canal também. Convido a todos a participarem. Bem legal. A gente troca ideias. A gente fala sobre o jogo. Fala sobre outros jogos também. É só chegar lá. Vamos entregar a quest aqui. A gente concluiu. Ganhou um baú. Ele vai dar outras duas quests pra gente. E essas quests são quests da cidade. Que você vai fazendo e ajudando a aprimorar a cidade. Quanto mais coisas você fizer aqui. Mais ele vai aumentando. Por exemplo. Você vai fazer quests da forja. Então ele vai pedir pra você pegar minérios. Pedras. Então você vai aumentar o nível da forja. E aumentando o nível da forja. Você pode fazer craft de itens mais fortes. Então é sempre legal ajudar a cidade. Pra você poder também fazer itens mais fortes. Se você não ajudar a cidade. E a cidade não evoluir os equipamentos dela. Você não vai conseguir fazer o craft dos itens mais avançados. Então rola essa interação também. De você poder ajudar os assentamentos. Por exemplo. Esse assentamento aqui. Tem que forja nível 4. Enquanto esse assentamento aqui. Não tem nada. Então. A galera vai vir aqui. Só pra fazer as coisas de forja. Porque aqui tem forja nível 4. Mas dá pra galera desse assentamento aqui. Opa também. Níveis da forja. Fazendo essas quests. Quests essas que ficam aqui ó. Se vocês quiserem encontrar mais depois. Elas ficam aqui do lado de fora da. Chamada prefeitura né. Do lado de fora da prefeitura. Que é o quadro de projetos da vila. Então você pode vir aqui. Ah eu quero fazer essa quest aqui de cozinheiro. Adquira e entregue morangos. Você vai pegar os morangos. E transformar ele em morango cristalizado. E entregar aqui. Ela vai ficar em progresso. E vai ficar como uma quest secundária aqui ó. Como projeto de vila. Então é legal fazer também. Dá uma XPzinha boa. E lembrando que naquela quest anterior. Você ganhou um baú. Clica aqui. E vem em livre. Pra abrir ele. Olha lá. Você ganhou um chapéu. God. Tá mais bonito que o nosso hein. Vou trocar aqui. Ó. Essa aqui a aba é mais larga. Então galera. No vídeo foi isso. Se ficou alguma dúvida. Deixem aí nos comentários. Lembrando de deixar aquele like. Se você gostou. Pra ajudar a espalhar a boa informação. E nos vemos aqui nos próximos vídeos. Vou dar mais dicas sobre crafting. Mais dicas sobre farming. Ensinar mais do que eu sei já sobre o jogo. Porque eu já joguei o alpha né. Agora eu tô jogando beta de novo. Já tenho quase 200 horas de jogo. Então dá pra passar uma experiência legal aqui pra vocês. Valeu galera. Um forte abraço. E fiquem em paz. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri